A Cudelaria Veiga, com sede na Quinta da Broa, foi fundada há cerca de 200 anos e é a maior da Golgã. Já vai perceber porquê. Manel, tem aqui a maior Cudelaria da Golgã, tem também uma grande história. Sim, pois nós queremos cavalos há praticamente 200 anos, nesta mesma Quinta, Quinta da Broa. Está na nossa família há seis gerações, não é? O que é que começou foi um tio meu, em 1830, Rafael José da Cunha, e que fez esta casa e todos estes aposentos que agora aqui vimos. A grande pessoa do cavalo e que tinha, foi o meu bisavô, a G. Manuel de Tavares Veiga, que tinha uma sensibilidade enorme e que teve a grande preocupação de selecionar os cavalos para o toureio. E, portanto, preocupou-se muito com a funcionalidade dos cavalos. Portanto, aqui só tem lusitanos. Só criamos cavalos lusitanos. Quais são as características destes cavalos? O que é que mais sobressai nesta raça? As características do cavalo lusitano e, neste caso, o cavalo veiga, são uns cavalos muito tosseis, com um caráter muitíssimo bom, bons andamentos e fáceis de montar. Portanto, por isso é que os estrangeiros apreciam muito a nossa raça. E foi difícil chegar a este nível, a esta qualidade? É difícil de me criar cavalos, é das coisas mais complicadas que há, mas ao mesmo tempo é apaixonante e eu tenho uma grande aficiência pelos cavalos e os meus filhos parece-me que também gostam bastante. Posso dizer, quase que o Manoel nasceu em cima de um cavalo, não é? Desde pequenino até agora. Já ganhou muitos prémios. Em que provas é que costuma participar? Que tipo de provas? Provas de dressagem, que é dentro do retângulo, em que fazemos vários exercícios. E também já fiz equitação de trabalho e, uma vez por ano, pelo menos ou duas, faço uma prova de equitação à portuguesa. O meu trabalho aqui com os cavalos é um bocadinho na vertente do ensino. Também trabalho outros cavalos de outra forma, que é também o toureio. Quais são os cuidados fundamentais a ter com estes cavalos? Temos vários, desde limpar os cascos todos os dias, passar com o ferro, do pelo, depois passar com uma cardoa, ligar os cavalos, que servem para proteger os cavalos de pancadas, etc. E para a festa eles vão cheirosos, vão penteados, como é que é? São entrançados, são entrançados os cavalos. Tomam banho? Isso é todos os dias. Todos os dias, tomam banho todos os dias. Também aqui. Não é só para as festas? Não é só para a festa. Os cuidados são iguais, tanto aqui como na festa. Quantos cavalos é que têm aqui? 25 éguas de ventre, que têm os poldrinhos todos os anos, e portanto depois já as várias camadas, de um ano, dois anos, três anos. Mas ali, por exemplo, vimos mais. Depois vi os cavalos no fundo dos garanhões, os cavalos que eu fiquei para serem os pais da codelaria. E são esses. Não conta do recado. Não, não. Não, não. Obrigado.